Eu quis fazer uma canção diferente Que falava de sentimento e paixão Mas sem notar, me pego tão de repente Conversando com meu coração Ele diz pra eu me cuidar E se me apaixonar pra viver esse amor dia a dia Mas ele não aguentou, então revelou que realmente sentia O tema diferente da canção É que o meu coração me contou que te ama